Nós temos inclusive imagens de dentro do apartamento, ok? Na hora da reconstituição que foi feita. Pode colocar do lado esquerdo, por gentileza. Eles testaram tudo o que a mãe falou. A polícia ali não está do lado da mãe, não está do lado do padrasto. A polícia, ela tem que desconfiar, mas tem a presunção de inocência das pessoas que são investigadas. Mas tentaram fazer com esse boneco que simula o mesmo peso e a mesma altura do menino Henri. Eles tentaram de diversas formas fazer com que a versão da Monique e a versão do Jairinho fossem incríveis, não é? Ou seja, olha, realmente ele pode ter subido aqui nessa cama, batido a cabeça e morrido. E o fígado dilacerado por essa maneira. Ou ele pode ter caído, bateu com a barriga na quina da mesa e morreu. Veja só, agora parou, parou a imagem dos dois na cama. Vejam só que curiosa que é a ação da polícia. Ali os dois deitados na cama. É justamente refazendo os últimos passos de Jairinho e de Monique. É outra imagem, tá? Quando eles estão na cama, por favor. Refazendo os passos da Monique e do Jairinho, conforme eles contam pra polícia. Veja só, depois que o Jairinho parou, parou. Não, não, pode frisar lá, por favor. Quando o Jairinho fala pra polícia que tava deitado na cama, a polícia pergunta justamente assim. Ô doutor, o senhor estava como na cama depois de sair do sofá e assistir a TV no quarto pra não fazer barulho pra acordar o Henri? O senhor estava sentado, tava deitado, tava numa posição confortável. Como é que o senhor estava? E ele diz pra polícia que tava desse jeito. O policial se passando pelo Jairinho vai lá e faz exatamente a posição contada no depoimento. E você, ô Monique, como é que a senhora estava na última vez em que viu o menino com vida? O Jairinho estava deitado do meu lado nessa posição, conforme tá relatando o policial civil. E eu estava sentada na cama, encostada na parede. Eles poderiam estar lá. Ó, essa imagem do lado direito é ao vivo do Rio, ok? A Babá saindo de lá, a Adriana Rezende vai voar pra que a gente possa entrevistar ao vivo aqui a Babá e saber justamente o que ela tá contando pro delegado. Só que do lado esquerdo, a própria Monique e o próprio Jairinho tiveram a oportunidade de estar aí pra contar pra polícia. Aí eles dizem assim, ah não, a gente tá mal. Como é que eu perdi meu filho? Como é que eu vou ter força? Como é que eu vou ter energia pra reconstituir os últimos passos antes de encontrar meu filho morto? Vem pra mim, por favor. Mais dinheiro, 240 reais. E energia pra ir até a podóloga e a manicure. Assim que você sai do enterro, isso você teve, né? Cabeça. Imagina, você sai do enterro do seu filho de 4 anos e vai direto pra manicure. O Jairinho sai, horas depois ele vai numa festa de aniversário. E você não tem emocional pra quase um mês depois da morte ir lá ajudar a polícia? Se eu que tô no lugar de vocês sendo investigado, eu quero ir lá. Eu quero provar por A mais B que eu tô sendo acusado injustamente. Eu quero provar de todas as formas que estão armando uma armadilha contra mim. Eu quero provar que eu tô sendo vítima de uma injustiça, que tão querendo difamar a minha imagem. Que eu jamais seria capaz de fazer uma maldade com meu filho. Mas não. Vem pra mim, por favor. Tô muito mal. Não posso ir na reconstituição, não. Tô muito abalado. Mas foi numa festa de aniversário, né, vereador? Que foi, Monique? Tô muito mal. Perdi meu filho. Não posso ir na reconstituição um mês depois. Mas foi arrumar seu pé, né? Tão importante sair do enterro do filho e arrumar a unha do pé. Pode seguir com as imagens de dentro da reconstituição. Vamos ver o que mais a polícia conseguiu refazer. Vamos ver. Olha só. Aí a criança no chão, simulando como a Monique encontrou o bebê. Aí já o bebê, que de acordo com a câmera de segurança do elevador, já foi tirado de dentro da casa sem vida. Nessa altura, ele já estava morto. A polícia tem certeza que o Henri saiu desse apartamento quando eles dizem que os olhos já estavam virados e as extremidades do corpo do Henri estavam frias. A polícia viu pela câmera de segurança do elevador que, pela aparência da face, ele estava morto. Vem pra mim, por favor. Mas é aí. Coloca a imagem da reprodução, da reconstituição aqui frisada, por favor. Pode pôr a reprodução frisada aqui. O delegado tinha nas mãos, ele queria muito que a Monique e que o doutor Jairinho fossem nessa reconstituição. Mas por que, Bate? Pra pegar mais mentira? Não. Tinha uma outra pergunta que o delegado tinha pra fazer pra Monique e pro doutor Jairinho, que ele queria fazer a pergunta na hora, pra dar oportunidade pra eles se explicarem. Vejou só. De acordo com esse laudo aqui, assinado, aliás, a criança com 23 pontos de machucado, gente. Esse laudo de 36 páginas, assinado por... Doutor Bruno, perito criminal. Doutor Leandro, perito criminal. Doutor Amaro, perito. Doutora Gabriela, perita. Doutor Leonardo, perito legista. Doutor Marcos, perito legista. Doutor Liu Tsum, perito criminal. Doutor Denis, perito criminal. São oito peritos. Oito peritos que revisaram esse laudo. Eles queriam fazer uma pergunta pra Monique e pro doutor Jairinho. E que eles conseguissem demonstrar naquele espaço físico e num espaço de tempo, algo importante. E perguntar não ofende, concordam? Concordo. Ok. Coloca uma outra imagem aqui, que essa tá com o sol aqui estourando. Coloca uma... Isso. Aí, perfeito. Obrigado, Edu. Prestem atenção. Olha só como o delegado foi esperto, foi ligeiro em solicitar essa reprodução simulada. Vocês relataram que às onze e meia da noite o Henri teria acordado pela primeira vez. E de acordo com o laudo dos legistas, o Henri teria morrido às três e meia da manhã, até pela câmera de segurança. Então, mãe, responda pra gente. Se a senhora encontra o seu filho caído, morto, às três e meia da manhã, com os pés gelados, com as mãos geladas e com os olhos já demonstrando a gravidade do caso dele, por que que vocês demoraram quarenta minutos pra socorrer a criança? A mãe não quis estar lá pra responder essa pergunta. O padrasto não quis estar lá pra responder essa pergunta. Poderíamos até imaginar que eles estavam muito abalados, não fosse o fato dela sair de um sepultamento e ir direto pra manicure. Ah, Bate, você tá esquecendo que tem gente que parece que a ficha não caiu. E já perdeu alguém, querido, na sua vida? Sabe que horas a ficha cai? Quando você fecha o caixão. Quando a pessoa tá no hospital, quando a pessoa tá pra entrar em óbito, quando a pessoa tá muito mal, parece que você ganha uma força inexplicável pra tentar atravessar toda aquela barra. Mas quando você parafusa o caixão e vê que tudo aquilo é verdade, não tem como. Não tem como. Pode ser o remédio que for. Uma mãe vai tá abalada. Ela vai sair daquele sepultamento? Provavelmente. Junto com o caixão foi a alma dela, foi o coração dela, foram os planos dela, foi tudo dela. Mas não. Ela sai. Vai tirar a cutícula aqui. Tô mal. Você quando tá mal, vai na manicure? Você quando tá mal, quando perdeu alguém que você ama muito, você vai fazer a unha do seu pé? Você vai fazer massagem no pé? Você vai escolher a cor do seu esmalte? Assim que você enterrou seu filho? Ah, Bate, mas ela podia imaginar que era mesmo um acidente doméstico, Bate. Você precisa ser menos desconfiado, Bate. Ah, gente, depois daquelas imagens, daquela troca de mensagens. Segundo a polícia, tá evidente que essa mulher sabia de tudo. Aí o padrasto tava muito mal. Muito mal, puxa. Médico. Quando ele fazia a campanha, ele fazia a questão de falar que era médico, né? Mas não conseguiu ser médico pra tentar ressuscitar a criança. Engraçado isso. A última vez que eu fiz uma massagem cardíaca foi na faculdade. Ô, cara pálida! Mas ele sai. Horas depois, não sei exatamente quantas horas depois. O que é que ele faz? Ah, vai na festa. Foi da irmã ou da cunhada, da escunhada? Ele vai numa festa de aniversário. Extrair a cabeça. Extrair a cabeça. Aí a polícia perguntou. Mas peraí. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu tô entendendo. Horas depois do enterro, você encontrou o Jairinho na festa de aniversário? Uma pessoa da família falou sim. Aham. Encontrei sim. E aí, gente, ele chegou chorando? Ele chegou desesperado? Não. Eu só soube pelo motorista dele. A polícia disse, como é que é? É, eu só soube pelo motorista dele, porque ele chegou e não falou nada. Não, mas peraí. Ele tinha acabado de enterrar um enteado de quatro anos. Como você soube no meio dessa festa, era música. Imagina, parece que era festa temática de criança, coxinha, refrigerante de um lado, devia ter balão gigante. Motorista, né? Não, não é possível. Não é possível. Ô, Jairinho, ó. O Henrique morreu? Ah, morreu. Diz a testemunha, hein? Não sou eu, não. Ah, morreu. O que aconteceu com ele? Caiu da cama e morreu. Tem uma coxinha a mais, por favor? No meio de uma festa de aniversário? Então o senhor quer me dizer... Olha, eu quero voltar mais uma vez e repetir. Que quem está dizendo que ele é culpado, quem está dizendo que ele está todo enrolado com essa história é a polícia. Mas só depois que o juiz bater o martelo que a gente vai saber. Mas as evidências e os indícios são grandes. Mas me dizem que você tem tranquilidade para ligar para o governador. Para saber da investigação. Que você tem a tranquilidade de pedir para acelerar a liberação do corpinho. A tranquilidade para ir numa festa de aniversário. E não pode, quase um mês depois da morte, ir na reconstituição da morte do menino? Não tem como te ajudar. Vem pra cá, por favor.